Música Bom, nesses 13 anos de Casa Cur, eu nunca fiz um ambiente pra outra pessoa, a não ser pra mim. Então, aqui não foi diferente. Eu fiz pra mim. Os meus ambientes, quando eu faço pra mim, são ambientes de personalidade forte. E Casa Original pra mim é isso. Trouxe toda a ambientação que eu tinha no meu apartamento. Isso tá aqui montado pra vocês. E a minha intenção aqui sempre foi trazer identidade no meu trabalho. É claro que a gente pesquisa bastante, referência a gente tem muito. Mas a gente quer trazer algo pras pessoas que traga alguma sensação, sabe? Eu não vejo receita de bolo na arquitetura, sabe? Aquela receita que dá certo. Não, não é isso. É uma questão de muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, se aprofundar no assunto. E propor algo com identidade. É isso que é o meu foco em todo e qualquer projeto e aqui não foi diferente. Eu me despi de muita coisa de grife que antes eu ficava meio preocupado. Ah, vamos encher de cristal, vamos encher de livro. Não que seja errado fazer isso. Então aqui você vê na ambientação vidro, muito vidro. O vaso de barro da vó, da violetinha que se compra na feira, sabe? É isso que eu busquei trazer com elegância, sem perder a elegância, sabe? Sem perder a sofisticação. E justamente pra dar história, pra voltar pras nossas raízes. O lado original de tudo, sabe? A preocupação maior na cozinha que nós planejamos aqui foi, primeiro, que ela não tivesse um ar de cozinha. O loft está dividido em quatro ou cinco ambientes. Então a minha preocupação maior é que a cozinha estava na entrada. Então a gente teve muita preocupação e muito cuidado em não deixar essa cozinha com cara de cozinha. E logo ela recebe uma bancada de refeições mais orgânica pra dar essa quebrada. Com isso escolhemos as peças da década que vieram agregar o nosso projeto. Todas em tons escuros também, porque era essa a pegada. Principalmente com esse motivo de tirar esse aspecto de cozinha de casa. E principalmente por ela estar numa área social do loft. E na área do dormitório, a gente propôs uma bancada única. Que eu acho que é o ponto principal do ambiente. Que ela vem dando um apoio na área do dormitório em si e já entra no banheiro. O nosso banheiro é todo aberto, justamente por se tratar do loft da DECA. Então pra valorizar as peças mesmo, pra mostrar conceito através da cuba preta, dos metais assinados. E depois do dormitório, a gente vai dar um apoio na área do dormitório. Obrigado.